A segunda Higher Order Function que a gente vai falar sobre agora é o Filter. O que é o Filter? De forma similar ao Map, o Filter também é uma Higher Order Function, porque ele recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item de um Array. Quando que você vai usar o Filter? Quando baseado em uma condição, você precisar obter um novo Array só com alguns itens do Array original. Um exemplo clássico para a gente começar. Tá, suponhamos que você tem um Array de números aleatórios em uma escala de 0 a 10 e você quer pegar só os números maiores que 37. Então, aqui no editor, a gente vai declarar uma const randomNumbers que recebe um Array com os números 36, 99, 37 e 63. E abaixo dessa const, a gente vai declarar uma const Numbers Greater Than 37, que recebe o Array Random Numbers. E a gente vai encadear nesse Array a invocação do método Filter. O método Filter também não modifica o Array original. Ele vai retornar um novo Array. E como argumento do Filter, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do Array. E essa função, da mesma forma que o método Map, também recebe três parâmetros. O Item, que é o item do Array que está sendo iterado atualmente. O Index, que é o Index, a posição do item que está sendo iterado. E Array, que é o próprio Array que está sendo iterado. Só o item é obrigatório. Por enquanto, a gente vai usar só ele. Como que o Filter retorna um novo Array? O Filter cria um novo Array verificando quais itens do Array original atendem a condição especificada dentro dessa função. Então, essa função vai ser executada para cada item do Array. E ela sempre deve retornar um Boolean. Se ela retornar True, uma cópia do item atual que está sendo verificado é adicionada ao novo Array. Se ela retornar falsa, esse item é ignorado e o próximo item do Array é verificado. Se ela retornar falsa em todas as iterações, o Filter vai retornar um Array vazio. Então, a gente vai fazer essa função retornar se o item atual é maior que 37. E aqui embaixo, a gente vai declarar um console.log que recebe numbers greater than 37. E agora, o console exibe só os números maiores que 37. Então, qual que foi o fluxo aqui? Na primeira vez que essa função foi executada, o item recebido por parâmetro foi o primeiro item do Array, 36. 36 é maior que 37? Falso. Então, esse item não é adicionado no novo Array que o Filter está criando. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez. E esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do Array, 99. 99 é maior que 37? True. Então, esse item 99 é adicionado no novo Array que o Filter está criando. 37 é maior que 37? Falso. 37 não vai para o novo Array. 63 é maior que 37? True. Adiciona 63 no novo Array. A função já foi executada para todos os itens do Array? Sim. Então, o novo Array com os novos itens que o Filter criou é retornado para const numbers greater than 37. Então, o ponto-chave do Filter é você entender que o item em questão vai ser adicionado no Array só quando a condição que essa função retorna for true. E agora que você entendeu o conceito do Filter, a gente pode ver outros casos de uso dele. Imagina que você tem um Array de objetos em que cada objeto é um filme do Tarantino. E a gente quer pegar só os filmes lançados antes do ano 2000. Por que esse é um caso de uso para o Filter? Porque a gente tem uma condição para pegar esses filmes, que é a data de lançamento. E a gente quer pegar só alguns itens desse Array. Então, aqui embaixo, a gente vai declarar uma const movies before 2000, que recebe tarantino-movies.filter. E aqui dentro do Filter, a gente vai declarar a função que vai ser executada para cada item do Array, ou seja, para cada filme. E nesse parâmetro, a gente pode usar a mesma estratégia que a gente usou antes com a função do exemplo do Map. A gente vai aplicar um destructuring nesse objeto e pegar só a propriedade release. Nessa função, a gente deve sempre retornar um boolean em relação à condição que a gente precisa especificar, que é a release menor que 2000. Vamos ver se deu certo? Aqui abaixo, a gente vai inserir um console.log, passando a movies before 2000. E a gente vê que a gente pegou só os filmes anteriores a 2000. E se a gente quiser visualizar os dados desse Array em forma de tabela, a gente pode modificar esse log, practable, e a gente visualiza esses dados de uma forma mais organizada. Outro exemplo. Imagina que você é um usuário de uma plataforma de nômades digitais, e quando você visita o perfil de outro usuário da plataforma, existe uma feature que exibe em algum lugar na tela as cidades em comum que você e esse usuário já visitaram. Como que a gente poderia implementar essa lógica? Uma possibilidade seria a gente pegar só as strings repetidas entre dois Arrays. Então, aqui embaixo, a gente vai declarar uma const commonCities que recebe qualquer um desses dois Arrays. Eu vou pegar o firstTravelerCities e vou encadear o filter nele. Por que o filter? De alguma forma, a gente precisa gerar um novo Array só com as cidades que essas duas pessoas visitaram. Ou seja, são dois indícios que a gente pode usar o filter. A condição que vai gerar esse novo Array, e o fato desse novo Array ter só alguns itens do Array original. Pode acontecer de dois usuários terem visitado exatamente as mesmas cidades? Pode. Uma possibilidade é um casal de viajantes terem perfis individuais na plataforma, mas terem viajados juntos pelas mesmas cidades. Mas, na maioria das vezes, esse novo Array gerado vai ser menor que o Array original. Então, a gente vai inserir o parâmetro City, e essa função precisa retornar se essa cidade Sydney, por exemplo, existe nesse outro Array de cidades. Nesse caso, a gente pode usar o método Includes. O que é o método Includes? É o seguinte, se a gente inserir um console.log, que tem um Array com os itens Oi, Olá e o item E aí, e a gente encadear nesse Array o método Includes, aqui dentro da invocação do Includes, a gente pode especificar um valor que vai ser buscado nesse Array. E toda essa expressão vai retornar um boolean indicando se o valor existe ou não no Array. Então, se a gente passar I a I como argumento do Includes, e comentar essa linha, senão vai dar erro, a gente vai ver que True é exibido no console, porque esse valor existe no Array. Se a gente passar High, a gente vê que False foi retornado, porque esse valor não está incluso nesse Array. Sabendo disso, a gente pode fazer essa função do nosso Filter, retornar um boolean indicando se essa cidade está inclusa nesse segundo Array. Então, a gente vai inserir secondTravelerCities.includes e inserir a cidade que a gente quer buscar nesse Array. Se essa cidade recebida por parâmetro existe nesse segundo Array, essa cidade vai ser adicionada no novo Array que o Filter está criando. Então, se aqui nesse console.log a gente inserir a CommonCities, a gente obtém só as duas cidades em comum que esses dois nômades visitaram.